Nós temos aqui hoje mais uma ação junto ao SEBRAE em prol do meio ambiente, em prol das questões ambientais do nosso município. Por fazer parte do Pantanal, agora nós estamos, está em alta essa discussão devido a um projeto do deputado Wilson Santos que inclui os municípios do Pantanal nessa questão aqui e eu acredito que é o momento para nós nos atentarmos as autoridades local, do nosso município, do estado, da federação, para que haja uma conscientização por parte da futura geração e haja também neste momento, por nós que estamos à frente da sociedade local, uma parceria com o SEBRAE, Poder Executivo, Legislativo e a comunidade que faz parte do comércio do nosso município. Eu acredito que é de grande valia, tudo que nós fizermos em prol do meio ambiente, de forma de sustentabilidade, de informações e subjeção que esteja inserido na nossa sociedade atual é de grande valia. Você falou da questão do projeto do Wilson Santos, nós temos agora, recentemente o ministro da Agricultura anunciou a volta do BID Pantanal. Foi criado lá atrás, há muitos anos atrás e nunca foi colocado em prática. Agora já existe 2 bilhões de dólares disponíveis e eles falam em mais 2 bilhões que poderiam estar chegando para ser investido em municípios que fazem parte do Pantanal. E Tiquira, com a possibilidade de morder uma fatia bem grande desse 1 bilhão de dólares aí, né? Sim, nós compomos este quadro aí que você citou, que são os municípios que estão inseridos no grande Pantanal. Portanto, nós precisamos já nos atentar. São ações como esta de hoje que nós podemos estar direcionando ou fomentando ideias para que futuramente esse dinheiro chegue no município e nós possamos investir de forma sólida e próspera para que nós estejamos aqui, tenhamos aqui resultado de tudo isso. Porque não adianta chegar o dinheiro, José Mar, não adianta ter o dinheiro se não tiver ações, planejamento. Isso tudo não vai acontecer. Nós precisamos de planejamento, precisamos de ter ações palpáveis, seguras, alcançáveis para a população de Tiquira. O gestor faz parte desse compromisso. Nós, como legisladores do município, também temos que ter a nossa incumbência em cima de tudo isso para que haja um resultado. O dinheiro vir, ele ser gasto, mais gasto e seja apresentado o resultado.